Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi, vim buscar a Clarinha na escola e vou mostrar umas coisas muito legais aqui para vocês que eles fazem aqui nos Estados Unidos. A plaquinha que eu nunca tinha visto, é uma placa que a gente vai por em frente a casa porque a Clarinha está se formando no primeiro aninho de escola dela e eu vou mostrar ela tendo aula de líder de torcida que ela tá agora no T-Leaders que eles chamam aqui que aquela aula, sabe, que nem filme americano que faz a torcida ensaia, faz aquelas danças todas, vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho, então bora lá. Então vamos lá gente, vou falar aqui primeiro dentro do carro, os americanos eles não gostam muito de ser filmados, principalmente quando tem criança envolvida, então sempre que a gente tá aqui na escolinha a gente toma um cuidado extra aí para não filmar, tentar preservar um pouco aí a privacidade deles que eles, não sei porquê, eles têm isso, a gente respeita. A gente tá aqui na escolinha dela, eu vou agora pegar todo dia, tem um dia da semana que ela faz o T-Leaders, que é aula de torcida, então ela dança de torcida, não sei como é em português, é líder de torcida, aquelas dancinhas de torcida igual de filme, sabe, que a gente vê as meninas fazendo, os meninos, é muito legal, ela adora dançar, ela já faz o balé uma vez por semana, vou mostrar aqui para vocês, vou tentar filmar disfarçado, tá gente, um pouquinho para vocês verem que graça. E repara que ela é uma das mais desinibidas da turma, então vamos lá. Gente, olha o estacionamento, o tamanho do estacionamento da escola, eu tô aqui na fila, aí aqui na frente, ó, tem uma quadra gigantesca de basquete, tem umas três, ó. Olha a criançada jogando, ó, eles são pequenininhos e a cesta é grande, ó, eles estimulam muito o esporte desde pequeno, e ali elas estão dançando, deixa eu ver se eu consigo ver a Clary. A Tom Tom tá ali no fundo, de roxinho, a Clary eu não tô vendo, amiguinha dela ali de preto também. Uai, cadê? Deve estar no banheiro, ali eu tomando água. Uma coisa que é muito legal, a gente vai fazer um vídeo, eu vou fazer junto com a Li, para explicar como funciona a escola aqui nos Estados Unidos, porque tem muita coisa diferente, gente. O ano letivo vai acabar agora em maio, na verdade começa o ano em agosto e termina em maio, é diferente do Brasil que é de janeiro a dezembro. Para a gente foi meio difícil se acostumar, a gente tá começando a se acostumar agora, então agora em maio vai terminar o ano, aí vem as férias de verão, são três meses que as crianças ficam de férias, e no meio de agosto elas voltam para aula, então é um verão bem grande aí, umas férias que a gente tem que se virar nos 30, os pais tem que se virar, ficar com as crianças. Tem alguns acampamentos, programas aí para entreter as crianças fora dessa época de escola, mas é assim que funciona, e a escola é gratuita aqui, a maioria, tá gente? 90% das escolas são gratuitas, as escolas públicas aqui são muito boas, é um nível de escola particular do que a gente estava acostumado no Brasil, a gente não tem do que reclamar, deixa eu ver se eu consigo pegar ela agora. Ah, meu Deus, o coração do pai não ganha essa, gente, coisa mais linda do mundo. E pegamos Dona Clary na escola! E aí, Clary, mostrei para a galera você dançando, hein? Tá dançando bem, nossa, é T-Leader, como chama a música? Shake It Up! Shake It Up, da Taylor Swift, né? Depois quero ver em casa, vamos treinar mais? E eu vou te mostrar uma coisa que você nem sabe que você ganhou, ó. Tá aqui no carro uma placa que a gente vai botar na frente da nossa casa, falando que nossa casa mora uma formanda do Kindergarten, que é a Dona Clary. Vamos pôr lá na frente, no jardim? Todo mundo vai saber que você está se formando e fez um bom trabalho na escola. Parabéns, Clary, estamos orgulhosos de você. Fechou? Fechou. Então? Bora lá. Clary, o que está escrito aqui? Você sabe ler? Aê, Solamão, toca aí. Que orgulho, ela já está lendo tudo, gente. Coisa mais linda do paizinho. Olha que coisinha mais linda do paizinho. E agora a gente vai botar, ó, tem essa graminha aqui. Onde que a gente vai colocar aqui na frente de casa? Ali, será? Aqui, né? Tem uma espação. Estou aqui. Aqui também? Vamos ver. Vamos montar primeiro. Topzera, hein? E aproveitando... Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família e segue a gente na rede de viagem. Que a gente pode dar muito vídeo. Já rouba para a Lorena. Rouba a vida da Lorena. Segue lá que vocês vão gostar. Meu Deus, tem até dança agora. Nossa, a T-Leader fez uma dança para a fala do YouTube. Essa mereceu inscrição, hein, gente? Quem não se inscrever, não vai para o céu. Não ganha. Gente, que emoção. Então, pusemos e quando a gente se mudou para cá faz uns dois anos, eu via muito nas casas, achava muito legal. Quando a criança se forma na faculdade, quando ela se forma na high school, em todas as etapas, eles dão muito valor. Eles colocam isso e a criança fica cheia de orgulho. Igual os pais, né, Clare? Que coisa mais linda. Adorei. Nossa plaquinha. Meu Deus, quando for de faculdade. O tempo está passando. Gente, o mascotinho é o Gator. Que é o jacarezão. Que tem um monte aqui, né? Vou pôr um trecho para vocês verem aqui. Mas a gente posta vídeo toda hora mostrando os bichos aqui da Flórida. E olha quem apareceu. Olá, oi, galera. Nossa, a Laurinha está diferente, né? Aham. Olha. Essa é a Gigi. Dá um beijo na mamãe, eu quero ver. A filhinha da Xi e do Fá que estão aqui com a gente. Dá um beijo na mamãe. E já pôs o negocinho de spring, meuzão. O que? É, o que? Já tá aí. Ali vai decorando, de acordo com as estações do ano. Vamos. Começou a primavera, mas já é quase um verão aqui, né? Nossa, já tá. Bora, Zizi. E olha só a plantinha da Clare crescendo. Já tem água. Nossa, cresceu muito rápido, né, Clare? Meu Deus. Porque eu pôs aqui no sol. Ah, você pôs aqui pra pegar a luz lá de fora, né? Aí sim. Essa aqui também. E é isso, gente. Agora a gente vai se arrumar que a gente tem uma festa de gala da Clarinha, bem do estilo americano mesmo, de festa americana. Eles fizeram das seis às oito, é rapidinho, mas é uma festa com pista de dança, pelas dançarem. A gente tem que ir meio arrumado. Vou ver se eu faço vídeo de lá também, vai ser uma experiência bem Estados Unidos mesmo, vai ser a primeira, não sei nem direito como ir, como vai ser, mas a gente tenta fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, fechou? Valeu por acompanhar a gente até aqui, fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente. E é nóis! Tamo junto! E olha quem se arrumou toda pra festa de gala da Clarinha. Lauri, olha pra cá, deixa eu ver. Que estilo! 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 Obrigado.